Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo. Eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? Esse vídeo de hoje a gente está saindo aqui do bairro Pinheiros, estamos entrando aqui na Vila Hortência. Acabei de sair daqui do supermercado Juninho. Infelizmente não consegui falar com o comprador. Vamos tocar agora para Vila Gabriel. Perto do Parque das Águas. Então esse vídeo eu estou levando vocês daqui do bairro Pinheiros até a Vila Gabriel. Vamos lá? Como já é de praxe, se você já é inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho vermelho que está aparecendo aí na sua tela. Não esquece de ativar o sininho das notificações, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo para que ele esteja alcançando mais pessoas. E não esquece de deixar seu comentário. O que você está achando do vídeo? Aqui se a gente pegar aqui à direita, para quem não é de Sorocaba, o motorantim que não conhece aqui legal Sorocaba, se a gente entrar à direita, a gente vai aqui, já sai logo na próxima quadra aqui, já é o ginásio de esportes aqui de Sorocaba. A gente vai pegar o sentido aqui para o lado esquerdo, a gente vai pegar o acesso para poder pegar a Avenida Dom Aguinho. A gente vai estar na rua Vilton Braga, até o próximo semáforo ela é Vilton Braga, semáforo em diante é cansado. A mamãe é bem chuposa, em Sorocaba, dá uma garoadinha, para, garoa de nuco, para. Está assim o dia hoje. Sim. Sim. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, vocês têm acompanhado os vídeos do canal? Estão gostando dos vídeos? Deixe aí sua opinião nos comentários. O que vocês estão achando? Para eu poder saber a minha opinião de vocês é importante. A gente já para o fim do que vocês estão achando. E aí, vocês têm acompanhado os vídeos do canal? E aí, vocês têm acompanhado os vídeos do canal? Umas curiosidades. Da nossa esquerda aqui, tem um totem aqui do Atacadão. Aonde está esse totem do Atacadão? Até uns dias atrás, aqui era Supeco. Supeco, até falei num vídeo passando por aqui, era uma única loja, até onde eu sabia, da rede Atacadão. Era uma bandeira nova deles, né? Para quem ainda não tem conhecimento disso daí, muita gente conhece, mas tem gente que não tem o conhecimento. O Carrefour é da rede Atacadão, o Atacadão é da rede Carrefour. É tudo um mesmo grupo. E a Supeco era dessa rede. E eu acho que muita gente já sabe que a bandeira extra vai deixar de ter hipermercados. Os hipermercados com a bandeira extra vão deixar de ter no Brasil inteiro. As lojas que continuarão abertas não vão mais se chamar extra, vão se chamar açaí. Vão ser as lojas de Atacarejo. Então, aqui bem do lado dessa unidade, onde era Supeco, tem um hipermercado extra. E esse hipermercado extra agora vai se tornar açaí até onde eu tenho. Mas rapidinho, Supeco deixou de ter também e já foi para a bandeira forte deles, que é o Atacadão. Então, aqui vai ficar duas unidades praticamente coladinhas, uma na outra. Uma do açaí, tenho certeza disso. E do lado, em vez do Supeco, que ninguém conhece, com uma bandeira nova, Atacadão. O mercado é violento. E os grandes, eles querem cada vez mais. A briga entre os dois aqui, dentro do mercado nacional, é bem grande. O governo vai entrar aqui, não sei se eu estou entrando na certa. Muitas vezes, muitas vezes, eu não acerto, entrei. Uau! Muitas vezes eu entro uma para cima, às vezes eu entro uma para baixo. Então, eu vou estar parando aqui, eu vou no cliente ali do lado, já tem vídeo dele no canal. Tá? Eu vindo até ele. Aqui, aqui o Mercadão, limpeza. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de dar o joinha, se inscreve no canal. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.